Mais uma introdução 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 Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Estamos aqui olhando a cidade das máquinas Mas eu acho que não vai ter nada por aqui não Ou tem? O que que esse cara faz? Vira... Blablabla Avili blubububu Vuvuvuvuvuvu Eu não sei o idioma dos robôs Eu não sou o Will Smith Já é a segunda vez que eu cito o nome do Will Smith neste episódio No caso anterior Nessa cidade Tá assinando a esse jogo Mas enfim Tá Todas as pessoas desse lado Elas parece zumbis ou algo assim assim, não há coragem neles. Eles são como máquinas. Não esperava por isso. O que será que vem a seguir, hein? O caralho! Medo? Quem? Eu? Ha! Estou aqui porque eu quero. Eu poderia ter ficado do outro lado, sabe? Eu era feliz por ser um saqueador, certo? Não. Você nunca foi feliz. Ok, bem, talvez estou nervoso. Quem pensaria que nós iríamos aonde ninguém nunca foi, procurando por um deus. E o que há com essa coisa de bruja, afinal? Merda, é isso? A extinta bruja, o deus dos urcãs, estamos procurando a resposta de um mistério que possa mudar o mundo. Se ficasse em Windia, nunca teria experimentado isso. Ih, cara, todo mundo está fazendo kagibushi transparente, mas aposto que todos lá do castelo, especialmente a minha mãe, todos devem estar preocupados comigo. É, né? Mas é melhor estar aqui do que ser apenas uma princesa, não? Talvez. Estou sendo egoísta. O mais importante é o que você quer para si mesmo. Ah, tem uma consciência muito positivista, né? Um sonho. Pense como é incrível podermos descobrir de onde vem todas as máquinas que nós usamos. Cara, porque todo mundo cagou. Todo engenheiro sonha em resolver os mistérios das máquinas. É, teu pai está morto e farei o meu melhor para que seja eu quem resolverá esse que era a cabeça. Não temos muito aonde ir, mas sei que o poder que Deus nos deu irá mostrar o caminho novamente. Amanhã é outro grande dia, né, médio? É isso aí, galera. Amanhã um dia pica. Vamos explorar esse lugar. Vamos ver o que esse lugar tem a nos oferecer. Pô, mas vai ficar tudo preto eternamente? Ah, não. Tá. Aqui é a cidade. Aqui tem coisa de cidade também? Não. Mas tem ponto de pesca. Ponto de pesca aqui. Aqui não dá para passar. Vamos lá, porra. Mó tempão que eu não vejo as fadinhas, né, mano? Claro que eu quero usar a Fairy Tiara. O que que houve? Nasceu cinco fadas e subiu o level de cultura, descobriram o trabalho do mundo. Muita coisa aconteceu. Vamos lá. Eu ainda estou de boa de comida. Vou descobrir mais opção de trabalho. Eu vou botar... Eu vou botar mais alguém para construir. E você também vai ficar para construir. Você vai ficar para cá. Isso aqui, quais são as opções? Escolar, mentions... Tá, aqui. Não, não é nada tão interessante. Eu vou... Botar você aqui também para... Para vocês descobrirem novas paradas. Enquanto isso, a galerinha vai limpando e construindo. Mas, porra... Olha só, o negócio está ficando grandinho. Olha, tem a fontezinha para cá. É, para cá não tem muita coisa, mas... Está ficando bonito. Está ficando bonito. Tá, aqui é... Vamos entrar, né? Deve ser mais uma dessas... Árvores de mana que só o Peco pode falar. Eu não estou com Peco, então... Opa! Não é só isso, não! Você achou a Trance Jane, eu vou fazer uma rave. Pontos, 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 pontos... Isso não é música de rave, isso é for fun. Tá... Steel Grave, provavelmente eu devo ter que passar por aqui para poder... Transitar naturalmente no futuro. Acho que é isso. Vamos lá. Batalha fora do navio, finalmente. Só usar Assassin's Creed online. Vamos ver como é que vocês saem só na porrada. Porra, esse golpe é muito maneiro. Porra, fugiu, desgraça. Filhote de marmota. Eu acho que não tem boss para cá, então eu vou... Gastar AP ao invés de ficar gastando o item. Não que Helen Herb seja... Oh, caro. Mas... É mais chato de achar o item. Porra, quanta gente, quanta alegria. Eu vou ver como eles saem com o raio. Galera! Sosseguem! Porra, ela é a mesma pessoa? Ah, mas é melhor ser na mesma pessoa do que ser em outra pessoa. Ah, e no caso foi em outra pessoa. Vamos ver se a gente consegue matar todo mundo. Eu estou fazendo aposta, né? Eu apostei muito mal. Ah, mas pelo menos só uma pessoa vai morrer aqui. É, tem um outro caminho para lá. Mas vamos... Seguir para esse canto aqui primeiro, pá. UV Glasses. Oculus Ultra Violeta. O que isso faz? Tá, deve ser item para cá, né? Não é para você. Ah, não. É, faz a pessoa não ficar cega. Eu estava vendo o negócio errado. Tá. Aumenta o card de uma defesa. E de você você pode usar? Você até pode, mas é igual o negócio que você está usando. A diferença é que... Ah, então é isso aí. A diferença é que isso aí protege contra a cegueira. Meu sonho. Cego estou. Cego estou. Cego estou. Só os multibot online. Vamos ver como é que ele vai ser de dano aqui com esses caras na porrada normal. Ou ruim. Eu acho que eles têm defesa... Defesa contra raio, hein? Ah, tem que ser por pessoa, tá. Isso aqui... Eu vou usar, voltar a usar com ele a Shura. Eu vou ter menos dano, porém vou ficar mais rápido e eu não vou me ferrar pelo fato do cara ser... Sei lá, aguentar uma porrada de raio. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Porra esses bicho não morrem fácil não, hein. Eu vou tentar um lava burst pra ver no que que dá. Menos dano ainda. Vamos continuar, tem uma ladeira para baixo, vamos ver o que tem aqui em baixo, vamos descer nota. Boa Momo. Spanner, não sei o que Spanner significa, será que é só isso que tem aqui? É, pelo visto, caceta. Vamos ver, bem, um não usou o Desenbauer, pelo menos, é, e o outro falhou o Desenbauer. Porra, cegou geral, hein. Typhon é uma merda, não sei como a Momo estando cega acertou esse golpe, mas tudo bem. Ele deve fugir, não, não fugiu. Mas, pô, depois desse episódio eu preciso dar uma upada em te falar. Porque, tipo, o Ryu tá na moral, mas os outros, como eu tô upando todo mundo, tá ficando complicado. Esse golpe é bonito. Além disso, eu preciso de dinheiro para novos equipamentos. o que tem aqui? O que que tem aqui? Não tem nada. O que tem aqui? Porra, a bole é um saco, nossa senhora. Bem, achei a saída, né? Mas agora vamos ver se eu... Ah, agora realmente eu posso passar por aqui tranquilamente, aqui tem o lugar que eu tenho que ir no futuro. Mas agora vamos dar atenção à área de pesca, que ainda não pescamos nesse lugar. Vamos ver, o que eu estou de... Ah, Spawner é uma... Uou, Spawner é uma vara. Dez, dez. Eu vou ver se aqui tem... O cara, ele tem... O segredo é... Ó, puxar ele lá pra... Ah, mas aqui, cara, só água-viva praticamente está doido. Mas eu não sei se esse tipo de água-viva é o mesmo dos que eu já tive. Só quero ver o que esse cara tem pra vender, que às vezes ele tem umas coisas interessantes. Caraca, olha o tamanho que está o negócio agora. Claro que eu quero comprar, vamos ver. Se tem... Royal Sword. Life Armor. Regenero HP. Isso aqui parece ser muito bom. Porém, eu só tenho um dos peixes necessários. É, isso aqui, pra mim, é mais fácil de conseguir, que eu preciso de três peixe... Peixe-espada? Peixe-lança? Sei lá. Ah, Shaboring. Isso aqui também é muito bom, pô, recupero o HP enquanto anda, isso aqui diminui o uso de HP. Tem muitas coisas boas. Tudo aqui é bom, na real. Só que, é aquilo, né? Eu não sei se eu estou apto a capturar baleias. Aquilo é a baleia? Ô, baleia! Porra, você. Opa, ele gosta. Eu não sei que peixe é esse, mas... Aí, é o peixe-lança. Lança-perfume. Cara, essa vara é absurdamente melhor do que a outra vara. Nossa Senhora do Céu. Esse peixe aqui, eu estaria me surrando muito pra conseguir puxar. Olha só o tamanho dessa barrinha verde, mano. Olha só o tamanho dessa barrinha verde, tá? Tá, tem... Ô, caceta, sai daqui. Olha quanto peixe-merda veio cercar. Eu saí e voltei, porque os peixe-lança-perfume estão mais furos do que eu alcanço com a minha vara. E agora eu acho que eles estão mais fundos ainda. Ah, foi. Pra mim tinha ido outro. Já tava ficando puto. Ah lá, aqui no fundão tem... Ai, uma baleia! Pra mim, a baleia era só no próximo, sei lá. Ah, mano, isso é meio errado, né? Pescar baleia, não é não? Ih, caralho! Não posso nem coçar onde o mosquito picou que o bicho já tá dando alavanco. Alavanco? Sou alavanco. Sou alavanco? Nossa, que palavra estranha. Só alavanco é uma palavra, né? Aí, pesquei uma baleinha. Baleona. Vem, vem. Agora tá cansadinha. Boa! Tem um ali que, porra, tá no meio, tá pertinho já. Tá pronto pra bate. É, depois eu tento pegar mais, pra ver se eu consigo a desgraça dos itens lá. Mas, enfim, eu vou... Agora eu vou dar uma upadinha. Consegui um dinheiro pra comprar uns equipamentosinhos da hora. pra depois irmos aqui, ó, na colônia. Então, até o próximo episódio. É nóis!